Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do preço do petróleo, que não para de subir, bateu 90 dólares o barril. Isso é uma má notícia para todos nós brasileiros, porque isso implica em aumento do preço. Ou aumento do preço no combustível ou aumento do endividamento da Petrobras. Vamos ver o que a nova política de preços da Petrobras vai fazer. De qualquer forma, vai ser ruim para a gente e vai colocar pressão no governo Lula. Vamos entender o que está acontecendo. Por que o petróleo continua subindo agora? Estava caindo, caindo, caindo e de repente começou a subir. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot lá no Twitter. Mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas que sugeriram a notícia. Mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo no mercado internacional de petróleo? O preço do barril de petróleo está subindo, subindo com força. Ainda não chegou nos patamares do final de 2002. Vocês lembram, o Bolsonaro enfrentou problemas justamente naquela época em que ele tomou a decisão correta. Para poupar a Petrobras e para poupar o consumidor brasileiro, ele abaixou os impostos, diminuiu os impostos sobre o combustível. Isso foi a melhor decisão possível, porque embora o valor do petróleo tenha batido 97 dólares lá em outubro do ano passado, e se você olhar aqui em cinco anos, chegou até a valores maiores, chegou a 112 em determinado momento, em junho de 2022, isso não impactou tanto no caso do Brasil. Os preços do combustível acabaram caindo. Teve algum aumento, porque é impossível não ter aumento com o preço de petróleo desse tamanho. Mas preservou-se a saúde financeira da Petrobras e preservou-se o mercado consumidor brasileiro fazendo a coisa correta, que é o Estado absorvendo esse problema, absorvendo a diminuição de receita que vem daí. O Estado que tem que diminuir de tamanho para comportar isso. O Lula não vai querer fazer isso. O objetivo do Lula é roubar o máximo possível a sociedade. Quanto mais ele puder tomar de imposto da sociedade, melhor para ele, porque ele ajuda os amiguinhos dele. Tanto os amiguinhos dele dentro do Brasil, o pessoal lá da peixada do PT lá, cheio de gente querendo mamar na boquinha do Estado. Querendo mamar na tetinha do Estado, na verdade. E ajuda também os amiguinhos socialistas dele da América Latina. E a gente que se ferre por aí, quem mandou vocês serem otários de votarem no Lula. Agora está todo mundo aí ferrado. Enfim, o fato é, desde julho, o petróleo vinha caindo de valor, caiu com muita força no início do ano. Estava aqui na faixa de 70 dólares. Chegou a cair para 72 dólares aqui em algum momento de junho de 2023. E nisso, o que o Lula fez? Ele recolocou os impostos todos. Ele quer roubar mais dinheiro. E eu falei para vocês que esse era o problema. O problema do Lula é, no momento que caiu o preço do petróleo, ele botou os impostos. Então, o pessoal, na bomba, não viu diferença de preço. Mas é lógico que a diferença estava lá. Era para o preço ter caído mais da gasolina, não caiu, porque ele recolocou os impostos. E agora, com o preço do petróleo subindo de novo, e subindo para valores próximos daquele grande pico que teve ali em 2022, a gente deve ter problema do preço do combustível sair mais caro no Brasil. Qual que é a grande equação que tem aqui? A gente sabe que agora o Lula tem o controle da Petrobras. Infelizmente, ele está com a presidência da Petrobras, o amiguinho dele lá, o Pratis. Mais um da turminha da boquinha. E o Pratis mudou a política de preços da Petrobras. E aquilo que eu falei para vocês, o grande mal disso daí, é justamente que os efeitos dessa mudança não vão ser sentidos de imediato. Então, pode ser que o Lula opte por não repassar esse aumento de preço para a gasolina. E o que vai acontecer? O mesmo problema da Dilma. A Petrobras vai ficar sem investimento, a Petrobras vai ficar sem dinheiro, vai ficar sem capitalização. E isso vai manter o preço do combustível razoável? Vai, mas isso é uma política suicida. Porque, como eu falo para vocês, empresa de petróleo precisa de muito investimento. Tem que estar o tempo todo reinvestindo para identificar novos poços, identificar novos campos, produzir mais petróleo. Se você para com esse investimento, se você começa a usar essa gordura para justamente manter o preço baixo, você tem a tragédia que aconteceu no governo da Dilma. De repente, a gasolina vai dar um salto de 40%. No caso da Dilma foi no dia seguinte à eleição dela em 2014. A gasolina deu um salto enorme. E, mesmo com isso, a Petrobras ficou quebrada. Até hoje a gente paga o custo do descaramento da Dilma, daquela pedalada que ela deu ali com a Petrobras. Então, vamos ver o que o Lula vai fazer. Eu não sei se ele vai segurar o preço da gasolina dessa vez. Por quê? Porque esse tipo de coisa, o Lula sabe, ou eu imagino, eu espero que ele saiba, que ele não consegue segurar o preço da gasolina por muito tempo. Então, fazer esse tipo de tragédia, fazer esse tipo de manobra, como a Dilma fez às vésperas da eleição, faz sentido. No caso da Dilma, já foi um exagero, porque ela começou a segurar o preço em março de 2014 e segurou o preço até outubro, até a data da eleição. Praticamente quebrou a Petrobras com isso. Se você segurar agora e tiver que segurar esse preço até 2026, aí, meu amigo, não tem Petrobras que resolva, a empresa vai quebrar. Então, esse é o grande dilema. Das duas coisas, uma vai acontecer. Ou o Lula vai ser obrigado a deixar a gasolina subir, o que vai impactar a inflação. A inflação já subiu a prévia para agosto para 0,28. Lembrando que no mês passado a gente teve deflação de 0,73. Então, teve um aumento total aqui de quase 0,05. por cento, 5 pontos percentuais, 50 pontos percentuais, na verdade. Ou seja, já teve um aumento da inflação em agosto e deve aumentar ainda mais em setembro, se deixar a gasolina subir. A gasolina é um fator que influi em vários preços no mercado. Tudo que leva transporte, e praticamente tudo requer algum grau de transporte, acaba sendo impactado. O preço do petróleo acaba influenciando não apenas a gasolina, como o óleo diesel também. Então, acaba impactando a coisa toda. A outra opção do Lula é tentar segurar isso com a Petrobras. O problema é que a Petrobras vai se complicar com isso daí. E, apesar disso, o Lula já tem lançado mão de uma outra coisa que é terrível, que é a importação de diesel da Rússia. Bolsonaro cometeu o erro de se aliar a Putin. Eu já falei isso, eu critiquei ele na época, continuo criticando ele. Acho que esse foi um dos motivos que pesou para ele ser tão mal visto no exterior por conta disso daí. Ele não precisava ter apoiado a Rússia. Ele poderia ter condenado de forma mais aberta a invasão da Ucrânia pela Rússia. Porém, pelo menos ele foi contido nisso daí. Ele importou diesel manchado de sangue? Importou aqui. De janeiro a julho de 2022, o Brasil importou 18 milhões de dólares da Rússia de diesel sujo de sangue. Esse diesel que você compra, você está ajudando um agressor a invadir, a matar crianças na Ucrânia. Porém, em todo 2022, foram 95 milhões de dólares importados. Adivinha quanto que foi importado de janeiro a julho de 2023? 1,5 bilhão de dólares. 1,5 bilhão de dólares que o Brasil mandou para a Rússia para ajudar a Rússia a comprar mísseis, comprar bombas para matar civis ucranianos. Um absurdo completo isso daqui. Como conclui aqui o Amazônia Azul, estamos financiando a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Estamos financiando o genocídio dos ucranianos pelos russos, pelas tropas do Putin. Um absurdo completo isso. E detalhe, isso aqui não vai resolver nada. Por quê? Por que a gasolina está tão alta aqui? Exatamente porque o Putin fez um acordo com a Arábia Saudita de segurar a produção para os preços subirem, para ajudar justamente a Rússia nessa situação. A Rússia está num declínio econômico muito grande. A economia na Rússia está indo para o brejo porque todo mundo percebe que é um beco sem saída. A Rússia não tem como ganhar na Ucrânia, a derrota é uma questão de tempo, e com isso a economia lá está sofrendo muito. Com esse negócio todo, a única saída que eles têm para isso é aumentar o preço do combustível para tentar dar uma sobrevida para a Rússia. É muito triste a situação toda, e principalmente isso afeta muito os brasileiros, porque o preço da gasolina subindo vai subir o preço de tudo por aqui. Mas a verdade é a seguinte, quem mais vai se enrascar nessa história é o próprio governo Lula. Infelizmente, o preço, no final, quem paga vai ser a gente. Ou a gente vai estar pagando um preço caro pelo combustível, ou a gente vai estar pagando a restauração da Petrobras mais adiante, que vai ser deixada quebrada em frangalhos pelo governo Lula. O que é pior ainda é a parte que você não pode pagar em dinheiro, não pode restaurar em dinheiro, que é justamente manchar nossa alma, manchar nossa dignidade com óleo diesel sujo de sangue. Isso é um absurdo. Isso jamais deveria ter sido feito pelo Brasil em momento algum. Nem com Bolsonaro, mas muito menos com Lula, que está ampliando essa compra de diesel sujo de sangue. Ninguém precisa disso. Por pior que seja você pagar mais caro no combustível, nada justifica você estar ajudando a matar crianças ucranianas ao usar o seu carro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.